Minha família, o problema da fome em Angola está cada vez pior. Muitos jovens, para não roubarem, optam por comer no lixo. Não são jovens que têm problemas mentais, não. São jovens que são normais. Outras famílias angolanas, para não comerem no lixo, optam por caçar gafanhotes e comer os gafanhotes. Outros, para não comer gafanhotes, recolhem migalhas de trigo que estão no chão para poderem se alimentar. O povo angolano está a fazer tudo por tudo para não morrer de fome, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boi Henrique Estrelaço, para mais um vídeo no nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, em Benguela, a situação da fome está muito grave. Na semana passada, morreu 15 pessoas em consequência da fome. Outras pessoas, para não morrerem de fome, estão a comer gafanhotes e estão a comer alguns tipos de ervas que não são comestíveis. Outras famílias estão a recolher sobras de trigo deixadas numa via completamente emburacada. Com muita poeira, minha família. Minha família, o povo de Benguela, para não morrer de fome, estão a apanhar migalhas de trigo. Que caminhões de algumas empresas deixam cair no chão. E eles começam a limpar, a limpar e depois pegam este trigo. Outros vão morrer, outros fazem com ele canjica. Minha família, trigo que está no chão com bastante poeira. Estas famílias estão a comer alimento que está no chão, que está infectado com bactéria, com poeira. Minha família, observem bem este vídeo. Parece que essas pessoas estão a fazer uma limpeza nesta rua. Mas o que as senhoras estão a fazer é recolher migalhas de trigo que alguns caminhões deixaram cair. Essa é a triste realidade do povo em Benguela. A mesma província que o presidente incompetente disse que podia transformar em Califórnia. Anos se passaram e o povo de Benguela nunca viu nem sequer o projeto desenhado da Nova Califórnia. E ao falarmos de Califórnia da Angola, para que melhor entendam, queremos dizer que Benguela pode ser uma das províncias que mais contribua para o produto interno bruto da Angola. O pai aqui cheguei às 5h30. Já apanhou muito? Não apanhei muito, até hoje. Só com aquela higuita no banco. Vai ficar aqui até que horas? Aqui no mundo da canadá, o pai. Ganhou aqui todos os dias. Através de falta mesmo de alimento. Negócio não temos, emprego não temos. O crescimento ainda morreu e apanhei o trigo. Esse trigo aqui tem muita areia? Como é que vai ser? Amar uma coisa, vamos venerar. Vai ficar no pirão muito bem. Fazer ganchica. Vamos fazer fuba. A vida está grave. Não está bem. Alguém que faz cachupa, alguém vai na muange. Por exemplo, eu vou na muange, mué fuba, eu mostro ele como. Faz um funge, né? Sim. Tipo, é bombom. Vista com a palapara. E como é? Conduto, qualquer tipo de conduto. Olha o pai. Minha família, o povo de Benguela só faz isso porque não tem uma outra maneira de conseguir alimento para as suas famílias. Já mataram o povo, não vão morrer mesmo, jura. O governo não vai ficar mais com as pessoas. A doença vai matar e a fome vai matar. Uma pessoa assim está morrendo com fome. Criança está doente. Não tem matete, não tem que. Não vai morrer com fome. E a pessoa, se está doente, a criança está doente, não vai conseguir comer esse rolão. Se você não tem dinheiro, vai morrer mesmo. Oh, mano, vamos morrer com a doença, vamos morrer com a fome. Água não há. As pessoas dormem sem se lavar e sem água, sem comida. É grave. É grave. Não tem uma coisa que estamos a fazer. O governo vai melhor para fazer só um bocado. E agora vamos ver as crianças que estão a caçar gafanhotes para cozinharem nas suas casas. Os gafanhotes são grelhados, cozidos, fritos. Antes de comer, tem que lavar toda a gafa, tirar a perna e tirar as tripas, deitar e tirar esse aqui, essa pelo aqui, resta esse aqui e depois meter na fudeira. Você que sabe se vai sofrer e tal, vai comer com fús. Não consegue apanhar muito? Sim, todos os dias. Assim, hoje, não temos que apanhar, só todos os dias, não temos que apanhar muito. Sim. E quem prepara a comida? A ver os pais, a nós mesmos. Minha família, em Angola, nunca tivemos um governo. Apenas tivemos pessoas que queriam enriquecer, pessoas que queriam destruir Angola. Minha família, é triste e revoltante ver o povo angolano nesta situação. Enquanto que os membros do MPLA estão a engordar o caranguejo, o povo angolano está a continuar a sofrer e a viver numa miséria extrema. Agora vamos em Luanda, onde os jovens estão a comer sempre no lixo. Em Angola, quem come no lixo não são pessoas que sofrem de problemas mentais. Não, são mesmo jovens que estão bem de saúde e estão bem de cabeça. Apenas estão a comer no lixo porque não encontram outra maneira para poderem matar as suas fomes. Hoje de manhã, recebi um vídeo que mostra jovens angolanos a comerem no lixo. A comerem normalmente como se fosse uma comida normal, uma comida saudável. Como é jovens? Estão fixos? Estão a fazer o quê? Não fazem nada. Não fazem isso, já. Têm fome, né? Lá tem comida. E você, esses estão sérios, você não está sério. Porque eu também não tenho aqui dinheiro. Vai lá, vamos lá comprar alguma coisa, já. Minha família, até quando os jovens angolanos vão continuar a viver nesta miséria? O governo angolano sabe de tudo isso, mas não faz nada para mudar esta situação. Onde é que vai o dinheiro do combate à pobreza em Angola? Onde é que vai? Porque o povo angolano não vê isso. Famílias desfavorecidas não recebem nenhum tipo de subsídio por parte do governo angolano. Todas as administrações em Angola recebem um dinheiro cada mês para o combate à pobreza, o combate à fome. Mas esse dinheiro vai nos bolsos dos marimbondos. Porque o povo, aqueles que realmente necessitam desse tipo de auxílio por parte do governo, não recebem nada por isso. O governo angolano sabe que os administradores costumam ficar com todo esse dinheiro. Mas o governo não faz nada. Sabe por quê? Porque isso aqui é o esquema do MPLA. Roubar, roubar e deixar o povo na miséria. O governo do MPLA mostrou que é um governo incompetente. Um governo que não pode, que nem vai fazer nada para Angola sair da situação terrível que se encontra nos dias de hoje. Por favor, minha família angolana, não votem no MPLA. Votar no MPLA é aceitar mais 5 anos de sofrimento. Minha família, para quem gosta de beleza, saúde, emagrecimento, receitas e compras de crescimento capilar e rotina de uma dona de casa, tem um canal de uma mana angolana que fala de tudo isso. Se você gosta de conteúdos de beleza, vai na descrição desse vídeo, clica no link e você não vai se arrepender. Que Deus abençoe a Angola e abençoe você que está mais tira agora. Ficamos por aqui, família. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta. O estudante angolano, Arlindo Leitão Jeremias, está a ser acusado de ter matado um senhor sem prova. Vamos fazer alguma coisa. O estudante angolano, Arlindo Leitão Jeremias, está a ser morto. O estudante angolano, Arlindo Leitão Jeremias, está a ser morto.